Música Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Alô galera de calvão, alô galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com o irmão Alô galera de calvão, alô galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com o irmão Isso no beat, máquina de rei Ana Castelo e Grito Beat Quem gosta de rodeio bate forte com o irmão Alô galera de pião Alô galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com o irmão Alô galera de pião 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 Alô galera de pião